Por meu lado, eu digo que não há nada que está sendo respeitado. Eu, pessoalmente, sou da opinião de que as pessoas tinham que mudar, não só para mim. O nosso sistema político tinha que mudar. Como mulher, o direito que eu sinto que é bastante negligenciado é o direito de livre circulação. Significa que eu, como mulher, quando estou na rua até 21 horas, a pergunta que me colocam é o estágio a sair de onde? Vaz para onde? Estágio a fazer o quê? Tem, igualmente, um outro direito, como mulher, particularmente como uma pessoa com albinismo, que sinto que é negligência do que é o direito à saúde. O direito à saúde é um direito humano e, igualmente, um direito fundamental. Eu, como uma pessoa com albinismo, tenho um conjunto de produtos que eu devo usar como se fossem produtos da primeira necessidade. Significa assim como eu preciso de água, de alimentação. Eu preciso, por exemplo, de creme de proteção solar, preciso de chapéu, preciso de óculos de sol para garantir o meu bem-estar. São, fazem parte dos produtos da primeira necessidade. E, infelizmente, o custo destes produtos é bastante elevado. O que é do meu direito e é negligenciado é, primeiramente, a questão da acessibilidade nas instituições públicas. Estes são um problema muito grande. Vimos, atualmente, questões de rampas que não são apropriadas ou não estão preparadas para envolver ou incluir esta pessoa com deficiência, para receber exatamente essa pessoa com deficiência em várias instituições públicas. Falamos exatamente, muito em particular, por mais engraçado que seja, vamos sair, por exemplo, ir à direção provincial das obras públicas. Por tão engraçado que seja, é possível encontrar escadas de vários graus. Não é possível uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com deficiência física ou motora que depende de uma cadeira de rodas para frequentar estes sítios. Não há como ter acessibilidade destes sítios. Encontrar emprego em Moçambique não é coisa fácil. O que é que acontece? Quando eu vou atrás do emprego, estamos a ser cobrados uns valores ilícitos que não sabemos para onde são canalizados. Não é fácil tu ter emprego enquanto tu não és afiliado a um partido maioritário, principalmente, vou citar o partido Frelimo. Se tu não és do partido Frelimo, mesmo que você seja tão inteligente, são nato, tu nunca vais ter emprego. Olha, é provável que um polícia me encontre na estrada, porque eu não tenho BI e vai me levar para a esquadra. É provável que um polícia me encontre eu com a minha mercadoria ou com qualquer coisa que me pertence, mesmo com fatura, ele vai querer dinheiro.